Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Messias. Mas alguns objetavam, porventura o Messias virá da Galileia? Não diz as Escrituras que o Messias será da descendência de Davi? Virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve uma divisão no meio dele por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e fariseus e estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Os guardas responderam, ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhe, também vós deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, que tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse, será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam, também, tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge profeta. E cada um voltou-se para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O desconhecimento da palavra de Deus nos leva, muitas vezes, a um sofrimento profundo. Nós estamos vendo, por não conhecer bem, a vida do outro também nos leva a um conhecimento profundo. Muitas vezes nós sofremos porque desconhecemos o outro que está do nosso lado. Por não conhecer Jesus, os judeus, os fariseus, os doutores da lei, o rejeitaram, porque não sabia da sua origem, não o conhecia como Nicodemos o conhecia, como aqueles guardas que foram, viram o que Jesus estava fazendo, o conheceram, como os discípulos que andavam com ele, sabiam que Jesus é natural de Belém e é da família de Davi. O desconhecimento nos leva a profundos momentos de tristeza e fracasso à nossa vida. O profundo desconhecimento das coisas nos leva, muitas vezes, a viver uma vida às cegas, sem saber para onde ir e o que fazer. Então, é igual nós estamos enfrentando a cada dia estas situações que nós estamos vivendo. Alguns falam alguma coisa querendo o que nós devemos fazer, a medicina diz o que nós devemos fazer, outras pessoas contradizem a medicina e assim vai. Então, o mundo é um mundo contraditório, muitas vezes, como mostra o profeta Jeremias. O mundo contradiz. Muitas vezes, nós somos colocados à prova. cada dia, nós somos colocados à prova. A cada instante, seja dentro da nossa casa, seja lá no trabalho, seja aonde quer que a gente vá passar e viver, nós somos colocados à prova. E é com o tempo que a gente vai provar qual que é a nossa vida diante dos homens e qual o nosso designo diante do homem e qual o nosso designo diante de Deus. É com o tempo. A cada dia, nós somos colocados assim. Há vizinhos, que às vezes a gente está num local, nós temos assim, essa fraqueza de julgar, de querer colocar os outros à prova. Quando a gente está morando numa cidade, ou mora num bairro, ou mora num prédio, ou mora em casas, como nas pequenas cidades, chega um vizinho novo. Aí começa a interrogação. Quem é este vizinho? Será que ele é uma boa pessoa? Será que ele é honesto? Será que ele é trabalhador? Como é que é a família dele? Será que não tem ladrão? Será que não é um bandido que vem morar aqui? Então, a gente sempre tem que provar a nossa vida. Você vai morar num apartamento, os da direita, o da esquerda, o da frente, que é preocupado para saber quem é o vizinho, saber o nome, o endereço, o CPF, que é saber tudo da vida da pessoa. Onde trabalha, o que faz, o que deixa de fazer. Então, as pessoas têm interesse de nos conhecer e de saber da nossa vida, seja para nos julgar, seja para nos condenar, seja para nos rejeitar, ou seja para nos amar. Nós somos colocados a esta prova. Se está doente, também, a gente é colocado à prova cada dia. Se está em uma enfermidade, a gente é colocado à prova porque nós temos que enfrentar a diversidade da doença e ainda, muitas vezes, a dificuldade do atendimento que a gente passa, as filas, a paciência das pessoas que vão nos acolher, seja nos hospitais, a gente está vendo aí esta campanha de milhares de pessoas ter que chegar ao hospital. Então, é uma dura batalha do homem de Deus e da mulher de Deus nesse mundo. E o profeta está mostrando que nós vamos passar por essas coisas. Mas onde está a nossa confiança? Ela tem que estar em Deus. Porque as pessoas são frágeis. Muitas vezes, nós somos pecadores e pecadores gravíssimos. Nós cometemos pecados às vezes que dilacera as pessoas, que matam as pessoas, seja com o nosso olhar, seja com a nossa língua, com as nossas atitudes de rejeição, de discriminação, de abandono. Então, é um momento que a gente experimenta em nossa vida desde pequeno. Desde criança, a gente experimenta isso. e Deus deixa a gente experimentar, porque ele deixou também Jesus experimentar a cada uma dessas ações. Ai, será que Deus não está vendo? Deus experimentou tudo em Jesus. Desde o momento do nascimento, desde a perseguição de Herodes, a fuga para o Egito, desde a volta, depois vem de novo morar em Jerusalém, mas não vai poder morar em Jerusalém, vai ter que ir para Nazaré, porque aquele que era filho de Herodes estava governando e também ele sabia que poderia matar Jesus. Então, tiveram que de novo abandonar a sua terra, a sua casa e voltar para morar em Nazaré. Então, tudo Jesus experimenta também, de um lado para o outro. Todas essas diversidades, passando por diversas circunstâncias, como nós experimentamos. Deus experimenta tudo até a morte na cruz. Deus experimenta a morte de Cristo na cruz, a morte do seu Filho amado na cruz. Deus não está ali passivamente, Ele não está passivamente, Ele está conosco, Ele está olhando, vendo o que nós passamos, Ele sabe como nos acolher, até diante desse sofrimento que muitas vezes você está na sua casa no dia de olho e fala assim, Senhor, eu não suporto mais, eu não aguento mais de tanta situação que eu estou vivendo, porque ficar em casa, muitas vezes, como nós estamos aqui também, toda canção nova na chácara, temos que ficar aqui, temos que ficar em casa, não podemos ir nos apartamentos, não podemos ir a bramissa para os outros que estão ali, do lado da nossa casa, nós que somos padres, atendemos confissão, muitas vezes se está evitando por causa de diversas circunstâncias, então, você não pode atender, as pessoas vêm para receber um sacramento, nós estamos fechados, deixando que a misericórdia de Deus haja nesse mundo, eu me lembro de uma fato, quando meu pai morreu, eu queria muito ir antes na casa do meu pai, porque o meu pai tinha separado da minha mãe, foi embora, eu sempre rezava para meu pai, querendo que ele se convertesse, que ele encontrasse com Jesus, e eu rezei por ele durante 28 anos, pedindo esta graça, de que antes dele morrer, eu pudesse pelo menos dar um são dos enfermos para ele, e quando ele veio a falecer, eu estava aqui na Canção Nova, e a minha irmã me disse, olha, o pai acabou de falecer, isso era quase meia-noite, mas eu estava muito cansado, eu falei, eu vou dormir um pouquinho, né, e vou, mas eu apaguei, acordei seis horas da manhã, então já não podia mais dar um são dos enfermos, tudo que era o meu sonho, diante de Deus, para mim, era importante dar um são dos enfermos para o meu pai, e eu não pude, não estava lá, o padre Jonas me ligou na minha casa e disse, seu pai está na misericórdia de Deus, quando nós não podemos ir, Deus acolhe ele, porque você está a serviço do reino de Deus, quando nós estamos servindo a Deus, Deus está cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, está cuidando daqueles que nós estamos intercedendo, porque Deus cuida de nós como família, não apenas como um filho, mas um filho amado, porque assim como ele trata o filho amado, ele também, assim como ele trata a filha amada, Nossa Senhora, assim como ele tratou aqueles que são caros para ele, cada profeta, cada sacerdote, cada bispo, cada o papa, cada um é precioso, cada consagrado, religioso, cada pai de família, é precioso aos olhos de Deus, cada mãe de família, porque você casou para gestar filhos para Deus e Deus sabe como é precioso a sua vida para a sua família, como precioso é seus filhos para você, Deus tem ideia porque ele também gestou, Deus sabe da dor de uma mãe que perde um filho porque ele viu a dor de Nossa Senhora, a consolação que ela precisou quando perdeu Jesus, então Deus sabe da consolação que precisa cada um de nós nos momentos de tribulação de que nós enfrentamos, Deus sabe, Deus conhece bem a dor de cada um, Deus sabe o que as mães estão passando por causa dos seus filhos, a preocupação daqueles que têm obrigação muitas vezes de sair hoje para o serviço, como a gente tem visto os pais chegando em casa que são enfermeiros e não podem abraçar os filhos, olha, ele saiu do serviço, está em casa, mas não pode chegar perto do filho para abraçá-lo, porque ele tem medo de contaminá-lo, então ele tem que ficar distante, e ele cumpriu o dever dele de estar lá salvando a alma e agora não pode abraçar aquele que ama, é duro, para o médico que está lá, que às vezes fica 32, 36 horas, 40 horas ali no hospital cuidando daqueles que estão à beira da morte e quando chega em casa não pode abraçar sua família, não pode abraçar os seus, por quê? Porque ele pode achar que pode contaminar sua família com aquela doença, às vezes nem vai para casa, prefere dormir no hospital, então é uma luta, aqueles que estão trabalhando hoje nesses serviços primários que nós estamos aí que é necessário, seja o pessoal lá da farmácia, eles estão lá todos preocupados, com medo de contrair uma doença e voltar para casa e levar para sua família, seja o pessoal do supermercado, que está aberto, porque tem que, todos nós temos que comprar, eles estão lá sofrendo também, com medo, não pensa que eles estão lá felizes por estar trabalhando, não, não é o trabalho que as pessoas, todo mundo sabe da necessidade do trabalho, mas eles estão lá também preocupados, os motoristas de caminhão que estão viajando e que muitas vezes agora não encontram um posto para parar, para comer, para tocar um pneu, para consertar alguma coisa no carro, no caminhão, e eles também estão passando por tribulações, porque tem que viajar, tem que ir lá entregar encomenda, porque nós necessitamos dos alimentos baterem na nossa porta, o pessoal da telefonia, o pessoal que está trabalhando e tem que trabalhar, os policiais que estão na rua, estão lá, muitos já foram contaminados, dizem que no estado de São Paulo tem mais de 250 policiais que foram contaminados e que não vão poder voltar para casa, porque estavam fazendo um trabalho de patrulha, cuidando da cidade enquanto nós dormimos, então, quantos estão passando por tribulações, Deus conhece tudo isso, Deus sabe da necessidade de cada um diante desse sofrimento, de cada pessoa que hoje, os garis que estão recolhendo o lixo, imagina, vão pegar sacos e saco de lixo, enquanto nós estamos em casa de quarentena, há milhares de pessoas trabalhando para nós, a água que chega, a luz que chega, aqueles que estão na roça trabalhando, cuidando, plantando, e muitos não têm como trazer o alimento para a cidade, porque ninguém dá para receber, não pode sair, quantas coisas nós estamos passando, e quantos outros estão enfrentando por nós, quantos que estão lá, médicos, pessoas tentando descobrir uma vacina, cientistas que estão lá a noite inteira, passam os dias, semana, fechado, para tentar descobrir uma vacina para essa situação, medicamentos mais eficazes, então, o mundo não está parado, Deus também está dando sabedoria para os homens, para que nós saibamos, como todas as festas que já passou o mundo, enfrentá-la, então, nós estamos aqui hoje, Jesus mostrando para nós esta graça, desse dia de hoje, que quando a gente conhece, quando nós sabemos das coisas, nós sofremos menos, nós sofremos menos, quanto mais conhecimento a gente tem da nossa vida, da nossa família, quanto mais a gente conhece o outro, menos a gente sofre, menos a gente passa por tribulações, quanto mais perto a gente está do outro, a gente mais vai ter a graça de conhecê-lo e de aprender a conviver com eles nas diferenças, quantos casais que estavam longe um do outro, e agora, nesse tempo, tem que ficar pertinho, quantos filhos que estavam longe dos seus pais, passavam meses estudando, e quando vinha, era só um final de semana, e às vezes um final de semana corrido, que não encontrava direito com o pai, não encontrava direito com a mãe, agora você tem a oportunidade de sentar com seu pai para conversar com ele, falar da sua vida, descobrir a vida do seu pai, eu sempre digo que eu aprendi a amar meu pai quando eu sentei para conversar com ele, para conhecê-lo, ninguém ama quem não conhece, eu só aprendi a amar minha mãe quando eu sentei para conversar, para saber a história dela, então quando nós aprendemos a conhecer a história do outro, nós aprendemos a amar o outro, nós só vamos amar as pessoas quando nós vamos descobrindo a sua história, a sua vida em nós, é um tempo que às vezes Deus está te dando também para que você conheça melhor o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, conheça também o seu pai, a sua mãe, que você já é casado e às vezes não teve a oportunidade de sentar com eles para falar, para conviver, aí você vai conhecer os que são mais ranzinhos, os que são mais reclamões, os que falam mais, os que falam menos, os que são mais calados, os que são mais tímidos, os que ficam no seu lugarzinho, então nós vamos nos descobrindo, é um tempo de descoberta, por isso o profeta mostra que quando a gente vai conhecendo, a gente deixa de ofender, de machucar, de falar mal, de reclamar, a gente deixa às vezes de condenar para ser com o outro mais, você vai ter mais oportunidade às vezes de elogiar, de ver coisas que você não via no outro, descobrir coisas que você não descobria, então Deus usa de uma situação tão calamitosa como essa para nos descobrir coisas novas, sabendo que o nosso mundo vai enfrentar outras simulações que virão, essa não vai ser a última peste, virão outras, cada dia mais as coisas estão difíceis, porque Deus nos colocou num jardim dele, o mundo é um jardim maravilhoso, só que também nós não soubemos usar o jardim de Deus, nós destruímos tantas coisas, fico olhando aqui o rio paraíba, eu passo ali naquele rio, você não acha um peixe, você não pode beber daquela água, é uma quantidade de água enorme, mas toda destruída, toda poluída, toda morta, triste, os ribeirões que estavam aqui que tinham peixe, não tem mais, porque as pessoas destruíram tudo, você não pode beber água a mais de um córrego que passa aqui na porta, ela está contaminada, então o mundo está assim, vai se contaminando o mundo, o mundo está sendo contaminado, porque nós estamos contaminando, colocando tantas coisas no mundo, o sofrimento nosso, muitas vezes, é porque nós não cuidamos bem do jardim de Deus, o jardim começa na nossa vida, quando nós cuidamos bem dela em Deus, nós cuidamos bem do outro, cuidamos bem da natureza, cuidamos de tudo aquilo que Deus nos confia, e creio que esse é o tempo oportuno que você está tendo também para estar aí na sua casa, cuidando da sua casa, olhando para ela, coisas que você não consertava, uma porta, apertando um parafuso que estava solto, olhando para a descarga que estava vazando água, aquela torneira que estava pingando, você vai consertar e a gente vai arrumar meios de aproveitar o nosso tempo para olhar para nós e para aquilo que está ao nosso alcance. Deus está nos dando um tempo e o tempo que nós estamos vivendo nesse tempo da quaresma é oportuno para a gente balançar, chegar perto do outro, você pode chegar perto da sua esposa nesse tempo oportuno que está aí, olha, minha esposa, talvez eu não fui um bom marido para você, me perdoa, ou a esposa, olha, também não fui uma boa esposa para você, me perdoa, nós como filhos podemos chegar perto dos nossos pais, talvez nós demos muito trabalho para vocês, nos perdoa, que bom a gente estar junto agora, é um tempo oportuno de reconciliar, de voltar atrás, de pedir perdão para o nosso avô, para a nossa avó, para aqueles que convivem conosco, que às vezes a gente passou a vida inteira machucando um ou outro por coisas banais, às vezes, por coisas pequenas ou por coisas graves, duras, mas que é um tempo oportuno também, então a quaresma tem esse tempo oportuno de buscar a reconciliação em Deus, primeiro comigo, em Deus, depois comigo mesmo, aprender a me perdoar, olha, eu errei até agora, mas agora eu vou colocar minha vida no eixo, eu tenho um jardim de Deus para cuidar, eu tenho um jardim da minha família, eu tenho um jardim dos meus amigos, eu tenho um jardim das pessoas do meu trabalho, eu tenho um jardim das pessoas que estudam comigo, eu tenho oportunidade de fazer desse tempo reconstruir o jardim de Deus na minha vida, é a sua oportunidade, é a minha, é a nossa, Deus nos colocou aqui para isso, para fazer desse lugar um jardim dele, onde a gente podia sentar nas praças, cantar, tocar, dançar, e se alegrar, então é o tempo oportuno que Deus está te dando, Deus está me dando, da gente poder, um com o outro já ir organizando a nossa vida em Deus, colocando ela no eixo, se está fora do eixo, o tempo de colocar no eixo é agora, Deus está nos dando essa graça, vamos pedir essa graça para você, para mim hoje, pedindo o Espírito Santo que venha hoje, assim, sabemos que as tribulações baterão a nossa porta e continuarão batendo, mas que nós na sabedoria de Deus, na inteligência, na fortaleza de Deus, na docilidade, na mansidão, naquilo que é de Deus em nós, as virtudes de Deus, nós vamos enfrentá-las, a morte não é o fim último, ela já foi vencida, nosso fim último é a alegria de estar em Deus, de viver em Deus, de ser de Deus, nós te pedimos, Senhor, essa graça, que nesse dia de hoje, Senhor, o teu Espírito venha acalentar a nossa alma, que nós aproveitamos melhor esse tempo, não deixamos que esses pensamentos de morte, de destruição, de inimizade, aquilo que corrompe, aquilo que nos separa, há uma briga terrível daqueles que hoje vivem no nosso mundo, há tantas acusações, leviana, desonesta, há pessoas se separando por causa de política, por causa de futebol, por causa de escola de samba, por causa de coisas fúteis, e o nosso amor em Deus é muito maior, o nosso amor pelos nossos familiares é maior, o amor pelas pessoas é maior, que Deus hoje venha acalentar a nossa alma, que Ele venha lavando, santificando também aqueles que estão doentes, que o Senhor visite, toque, naqueles que estão lá no hospital hoje, no último momento da vida, que o Senhor passe, e os liberte, os cure, de vida nova, dê o refrigério àqueles que estão desesperados, que o Senhor passe em nossa casa no dia de hoje, que os anjos visite, que São Rafael, que é o anjo da cura, vai passando nos nossos lares, curando as nossas enfermidades, os nossos medos, nossas inseguranças, que Deus passe hoje curando, santificando o nosso lar, que os anjos de Deus entrem em nossa casa e aquilo que está destruindo a nossa casa, que Ele expulse, mande embora, que a nossa casa seja a casa de Deus, que reina a paz de Deus, que reina a alegria, que reina o amor, que Deus hoje visite cada um de nós, que a visita de Deus seja para nos colocar de pé, como a nação, o povo de Deus é uma nação de uma família que vive para Deus, aqui é a terra de Santa Cruz, aqui foi consagrada, a cruz redentora de Cristo, desde o começo, Deus já colocou aqui uma cruz dizendo, aqui é a terra de Santa Cruz, não apenas o Brasil, a terra de Santa Cruz, que Deus hoje nos dê a graça de nos colocarmos nesta alegria de vivermos as alegrias do céu, preparando a nossa vida para este momento do ofertório, você pode colocar a sua vida no altar de Deus também, colocando aquelas que te são caras, que estão passando por tribulações, que estão doentes também, nas mãos do Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Canção Nova